E aí minha galerinha, tudo beleza? Estou com mais um smartphone em mãos aqui pra gente contar um pouco sobre a minha experiência de uso o Nubia Z17 Lite no qual vocês já viram aqui no canal as minhas primeiras impressões o unboxing, contei algumas coisas sobre o aparelho as primeiras impressões ali mostrei algumas fotos que eu fiz com o aparelho estou aqui pra contar um pouco sobre a minha experiência de uso com esse smartphone vocês que estão planejando importar qualquer um smartphone esse Nubia aqui me surpreendeu muito, viu? então eu vou agora pedir a vocês que dêem um like já pra fortalecer, vou rodar a vinheta e a gente vai voltar a contar um pouco aqui mais sobre a minha experiência de uso com o Nubia Z17 da ZTE vamos lá então vamos lá começar sobre a construção desse smartphone pessoal, esse aqui é um dos smartphones mais lindos que eu já vi a ZTE realmente caprichou muito no design desse smartphone porque ele foi... cara, olha só os detalhes aí tudo acabamento, tudo... cara, eles realmente não economizaram em nada não me diga e definitivamente os retoques finais aqui estão bem trabalhados eu fiquei utilizando ele por algum tempo aqui até sem película mesmo percebi que não arranhou fácil porque você sabe que alguns smartphones se você ficar utilizando por um tempo qualquer lugarzinho que você coloca aparecem uns arranhos do nada na tela não aconteceu isso aqui nesse smartphone essa tela aqui inclusive é de 5.5 polegadas do tipo IPS que cara, parece que eles otimizaram de alguma forma essa tela que tá parecendo tela AMOLED principalmente quando você captura algumas fotos eu não sei se o trabalho foi feito no software no aplicativo nativo de câmera ou na tela do smartphone porque algumas fotos que eu capturei aqui vocês viram aí nas primeiras impressões vou até passar de novo aí pra vocês verem e cara, essa tela aqui realmente tem uma exibição muito próxima ali do AMOLED sua construção de forma geral é em metal ele tá todo trabalhado aqui tem uns detalhes aqui em dourado que ficou muito bem aplicado aqui no design final do smartphone a câmera aqui, o módulo de câmera tem um contorno aqui vermelho que também ficou excelente a parte frontal inclusive tem os botões capacitivos que eu amo os botões capacitivos no Android eu odeio os botões virtuais que são empregados ali na tela eu prefiro os botões capacitivos e a Nubia aqui, a Nubia ZTE aplicou esses botões capacitivos de uma forma bem diferente eu gostei muito e quando chega uma notificação isso aqui fica piscando fica assim, acendendo, sabe? é uma coisa bem interessante os botões de voltar e o botão de mostrar a multitarefa os aplicativos abertos ficam aqui, são retroiluminados mas só acendem quando você toca neles, né? que é muito interessante também pra até economizar a bateria enfim, é seu hardware, né? o Snapdragon 653 eu vejo esse processador ser incorporado em poucos smartphones e agora eu acho que por ser uma versão chinesa cara, de alguma forma fica muito lento aqui pra você fuçar sabe aquela transição de um aplicativo pra outro que leva um pouquinho uma demora eu achei muito estranho pra um dispositivo que eu acabei de comprar acabei de configurar ficar com essas modificações e aí, daí eu fiquei pesquisando na internet e também visualizando os comentários da galera que comentava no vídeo das primeiras impressões do aparelho muita gente questionava a questão de que o aparelho tinha um software mal otimizado ou tinha alguns problemas no software provavelmente tem a ver com essa lentidão aí das transições das transições entre um aplicativo e outro então foi a única coisa que me incomodou então se você amou esse smartphone e vai comprar você provavelmente vai ter que desbloquear o Bitloader e instalar um Acoustor Room pra ficar bem otimizado eu particularmente se eu comprasse esse smartphone se eu continuasse com ele em mãos eu provavelmente faria isso porque é um smartphone que de forma geral vale muito a pena fazer uma customização aí e utilizar ele como um aparelho principal claro, você precisa comprar uma capinha de proteção e uma película também pra prolongar a vida aí do smartphone pois bem pessoal câmeras ele tem uma configuração de câmera dupla aqui na traseira de 13 megapixels cada eu não sei de quem são esses sensores mas de alguma forma as capturas que eu consegui fazer nesse smartphone estão sem comentários eu só vou passar essas fotos aí vocês vão julgar por conta própria a câmera frontal também não é diferente são 16 megapixels com abertura 2.0 não, 2.2 na verdade na câmera principal é que tem abertura 2.0 o que não vai ajudar muito nas capturas com pouca iluminação mas ainda assim durante o dia as capturas que eu consigo fazer nesse smartphone são excelentes olha só as capturas que eu consegui fazer através da câmera frontal e através da câmera principal do Se inscreva no canal. Pois é, vocês viram aí, né? Os resultados são excelentes. Não tem o que criticar nessas imagens aí, nessas capturas. Eu também tomei a liberdade, pessoal, de fazer alguns stories através da câmera frontal desse smartphone. Me surpreendeu também, porque a qualidade ficou muito boa. Claro, não tem uma boa estabilização. Isso você geralmente não encontra em uma câmera frontal, né? Uma boa estabilização de imagem. Na câmera principal, beleza, né? Tudo bem. Mas na câmera frontal não tem uma boa estabilidade. Mas a qualidade das imagens que eu consegui fazer através da câmera frontal para os stories do Instagram, que geralmente aparelho Android perde muita qualidade, eu gostei muito, né? Foi bem satisfatório, na minha opinião. Pois bem, não deixando de mencionar que ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Você, infelizmente, não vai poder expandir essa memória, porque ele não tem um slot híbrido, né? Ele só tem um slot aqui que te permite utilizar dois cartões SIM e não um cartão de memória, por exemplo. Então, você não pode expandir. Eu acredito que 64 GB é memória suficiente para usar e utilizar o dispositivo tranquilamente, sem se preocupar com o que você está guardando, né? Claro, se você for inventar de ficar gravando vídeos em 4K, aí é que a memória vai embora rapidinho. Então, pessoal, hardware e software aqui, nessa versão aqui, não está bem otimizado. Dá para você utilizar? Dá, tranquilo. As modificações que a Anubia fez no sistema aqui, no software, na modificação do Android, eu gostei de todas as modificações aqui na interface. Menu de configurações, central de atalho, central de notificações, aqui para baixo, de cima para baixo, inclusive, você tem um acesso aqui à central de ações. É diferente, né? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima aqui. É tudo diferente, ficou bem parecido ali com o iPhone, né? Com o iOS. Eu gostei muito das modificações, foram bem satisfatórias. Bateria, a bateria dele é de 3200 mAh. Cara, não tenho o que reclamar dessa bateria, não, né? Porque é que essa questão de duração da bateria varia muito, é muito relativa, né? Vai ter muito do seu utilização. Um dia você vai utilizar muito o smartphone, outro dia já nem tanto. Então, isso é muito relativo. Agora, a capacidade, com relação à capacidade da bateria, é bem aceitável, né? Para o design dele, né? Que não é tão fino, nem é tão grosso. E tem uma bateria aí com 3200 mAh, que é até uma capacidade maior que muitos smartphones aí no mercado. Como, por exemplo, o Moto Z2 Play, que tem uma bateria apenas de 3000 mAh. E com essa capacidade, você vai conseguir utilizar o smartphone no final do dia, tranquilamente, se você for utilizar moderadamente o smartphone. Mas, claro, você vai precisar recarregar o smartphone pelo menos uma vez no dia. Isso é fato. Pois bem, pessoal, então esse é o meu resumão sobre a minha utilização com o Nubia Z17 Lite. Lembrando que ele tem outras variantes, vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. E qualquer outra dúvida sobre a importação do smartphone, vocês deixam nos comentários. Lembrando aqui, falando de modo geral, que o smartphone é ótimo em todos os quesitos. Exceto essa questão aí do problema com o software do smartphone. Eu acredito que tem a ver com a questão da versão chinesa. Então, se você for comprar, você vai ser obrigado a instalar uma custa ROM para utilizar o smartphone plenamente, funcionando perfeitamente. Na minha utilização, o único problema que eu tive foi com relação às transições de aplicativos. Abrir um aplicativo, transitar entre um e outro, ficou muito lento. Ficou uma coisa que me incomodou muito nesse smartphone. Então, provavelmente, essa questão aí de que vai ter que trocar a ROM, né? Não sei se tem na internet uma versão oficial, uma versão global dessa ROM, porque é que ela funciona perfeitamente em todos os idiomas. Agora, o preço dele está até valendo muito a pena. Cara, não tem o que reclamar. O preço dele está muito aceitável. Cerca de R$950,00 na loja Gearbest, que foi a loja que nos forneceu. Vou deixar o link de compra aí. E vocês dão uma pesquisada aí na internet sobre outras pessoas que estejam comentando sobre esse smartphone. E vocês vão ver que o produto é muito interessante. Pois bem, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.